Fortaleza Precisa Vamos juntos votar com amor Neste professor que mostrou seu valor E com o povo sempre caminhou Trabalhar seu nome, honrado e capaz Sempre justo na fé, pois assim Jerôncio é do povo e com ele de novo Você vai estar eleitor É Jerôncio, coelho pra vereador Vote certo, pois este é do bem Digite 70, 190 e confirme Que o progresso vem Jerôncio, coelho pra vereador Vote certo, pois este é do bem Digite 70, 190 e confirme Que o progresso vem O povo quer O povo confirmou Jerôncio, coelho 70, 190 Eleitor A hora chegou de você confiar Vamos juntos votar com amor Neste professor que mostrou seu valor E com o povo sempre caminhou Trabalhar seu nome, honrado e capaz Sempre justo na fé, pois assim Jerôncio é do povo e com ele de novo Você vai estar eleitor É Jerôncio, coelho pra vereador Vote certo, pois este é do bem Digite 70, 190 e confirme Que o progresso vem Jerôncio, coelho pra vereador Vote certo, pois este é do bem Digite 70, 190 e confirme Que o progresso vem Professor Jerôncio, coelho pra vereador O vereador da sua rua e do seu bairro É 70, 190 Professor Jerôncio coelho sworn Edinburgh O peito, antes de ver o bello Ajara O O O O lo